Olha esses gráficos, cara! Gente, é o seguinte, hoje é Halloween! Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, é Halloween. Caso você não esteja vendo esse vídeo na Halloween, tamo na Páscoa. Vamos lá, rapaziada, é um jogo do Dolinho, mano. Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Dá pra explicar melhor o que eu tenho que fazer? É um trabalho bem incomum. Cartazes do Dolinho. O que tem de tão especial nessas cartazes? Por que alguém pagaria tanta grana nele? Última coisa, e o pagamento? Tá bom. Caraca, mano, tá em português o jogo, velho. Esse jogo captura seu microfone, seja silencioso. Aí lascou. Beleza, nossa, tá captando meu microfone. Tá captando! Aperte F, tá ligado. Meu Deus, nossa, já tem logo um cartaz aqui do Dolinho, seu amiguinho. Meu amor de Deus, você é meu amiguinho, né? Tu é meu amiguinho! Esse jogo aqui é daquele jogo que capta seu microfone, então eu não posso fazer barulho. Como vocês todos sabem, eu não sou de gritar. Meu Deus, já chegamos aqui na fábrica do golinho, mano. Segure pra agarrar a porta e mova-se pra abri-la. Como é que é a história? Meu Deus, o que é isso? É o Dolinho! Meu Deus, que bonitinho! Olha! Toma guaranatório! O melhor! É, caixa de madeira? Meu Deus, dá pra arrastar tudo, velho. Meu Deus, dá pra... Caraca! Caraca, aqui, ó! Olha, rapaz! Aperte aí pra arrombar a fechadura da porta. Ok. Como é que faz isso? Ah, eu acho que... Ah, ah... Calma. 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 Aqui. Quebrou. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, gente. Aqui. Aqui vai. Agora vai. Aqui. Ô, meu Deus do céu. Eu já morri, já. Ó! Rapaz, moleque! Pai profissional nisso aqui. Galera, eu não gosto muito de mato, não, viu? Não gosto muito de mato. Ainda mais me enfiar dentro do mato. Que matagal imenso! Pois é, né? Preciso encontrar a entrada da fábrica. Que fábrica, mano? O que esse cara tá se envolvendo? Beleza, vamos lá. Tem uma seta aqui apontando. É pra cá, né? Eita, tem coisa ali. Tem coisa ali, galera. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Sai daqui, minha filha! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Mate embora! Meu... Ô, homem! Ô, homem! Caraca, o que é isso, mano? É uma fábrica ou um castelo esse negócio? Aqui, ó. Tá apontando pra... Que isso? Posso arrastar e empilhar essas caixas pra entrar naquela janela destruída. Que janela, mano? Ah, ali! Ah, é pra cá, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pra que que eu quero entrar nessa fábrica? Vai aqui! Olha! Eita! Calma aí! Vai de novo! Pera aí! Vai aqui, ó! Olha! Ô, meu Deus! E vai, acho que vai, ó. Eita, rapaz! Eita, como mete os parkouros. Essa fábrica aqui eu já senti uma energia pesada. Oba! Aoba! Tô procurando a Coca-Cola. Tá muito escuro aqui. Ah, vai! Preciso encontrar a sala do gerador. Opa, tem um negócio aqui. Ah, gazeta. Recorte do... Que jornal, mano! Fábrica local lança produto com ingrediente secreto. É coisa de jornal, mano. Jornal. Espera passar na TV. Tem lixo aqui? Tem alguma coisa de lixo? Tem nada. Só lixo mesmo. Dolinho! Dolinho! Não vou. Dá pra abrir isso aqui, mano. É pra cá que eu vou mesmo. É pra cá. Vamos aqui, gente. Vamos aqui, gente. Tá tudo bem, gente. Todo jogo de terror nós tem que entrar dentro da infiltração, né, galera? Ô, coisa de doido. O Dolinho não vai aparecer aqui atrás de mim, não, né, mano? Ele nem cabe nesse negócio. Ok, ok, ok. Estamos... Estamos aqui. Isso aqui é um bar, mano? Caraca, é um bar mesmo? É um bar do seu zé. Mas tem que agachar? Tem que agachar. Meu Deus, tem coisa pra cá. Aqui, tá cheio de Dolinho aqui. Mais coisa pra nós ler. Os testes iniciais da nova fórmula de refrigerante estão progredindo bem. A adição do composto euforia mostrou-se promissora em pequenos lotes. Há um aumento significativo na energia e no bem-estar dos consumidores. Mas alguns relatam sonhos vívidos. O povo começou a ficar louco aí por conta do Dolinho, mano. Meu Deus, ninguém vai lavar essa luz aqui. Nossa geladeira aqui dá pra abrir? Meu Deus do céu! Tem que mandar consertar esse negócio aqui! Ai, gente, o Dolinho tá ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, o que era pra eu fazer mesmo? Era pra achar a sala do gerador, né? Eita, meu Deus do céu. Rafael esqueceu a válvula no vestiário outra vez. Meus olhos ardem pra vocês encontrar uma válvula. Ah, tá. Faz isso comigo não, Dolinho. Pelo amor de Deus. Foge daqui. Agora que você me avisa isso? Que isso? Que isso? Abre logo, abre logo. Abre. Ai, que que é isso? Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Que isso aqui? Eita, peguei um galão de gasolina. Mano, eu tô com cagado. Pôster do Dolinho. Peguei. Peguei um pôster. Peguei um pôster. Uma carta aqui do Domingo Legal. 19. 19 o quê? Máquina de refrigerante. Não quero. Só bebo coca-cula. Tá, eu voltei pra cá, velho. Ai, que 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 é isso? Eu abri. Que que é? Eu quero. Eu apertei tab sem querer. Meu Deus, corre. Corre, moleque. Dolinho! Ah! Calma aí, velho. Calma aí, Dolinho. Eu não quero ser seu amiguinho, não. Dolinho? Dolinho. Gente, o que aconteceu com Dolinho? Meu Deus, o Dolinho... Que que é isso, Dolinho? Dolinho? Oxi! Meu Deus! O Dolinho morreu? Meu Deus do céu. O que que foi? O que que foi? Não sei nem onde eu me meti aqui, cara. Tem um cadeado aqui com umas 100. Só vi 19 até agora. O único número que eu vi. Banco de madeira. Tem como tirar isso aqui da porta? Mano, caraca. Quase que eu morro. Quase que eu morri, viu? Tô com uma gasolina na minha mão até agora. E eu não sei o que que eu faço com ela. Ah, eu acho que eu tenho que assar... Assar, não. Eu tenho que achar alguma sala do gerador. Ai, mano. Mano, quem que é o louco? Ah, eu acho que é aqui, hein? Eu acho que é aqui que é a sala. É aqui mesmo. É um gerador de energia à base de gasolina. Tá. Vai ligar a luz? Ó. Ligou a luz. Ligou a luz. Ligou a luz, só que... Né? Não faz... Não fez muita diferença, não. Tem outro pôster aqui do Dolinho. 2 de 4. Mano, não sei. Não sei, não sei. Nós temos que achar o número lá, velho. Opa. 3, 4. 3, 4. Qual era o outro número que tava lá? Caraca, que barulho? Ai, meu. Shhh, shhh. Fica quieto. Fica quieto. Mandorinha daqui, velho. Ai! Ai, 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 ai. Ele não passa aqui, não, né? Vou morar aqui. Tá tudo bem. Eu moro aqui. Acho que foi embora, acho que foi embora. Tá, mano. A gente achou um número já, que é 3, 4. Então a gente tem que achar os outros dois números. Que eu tinha achado antes, só que eu não lembro mais qual que é o número. Queimou. Dezenove, molecada Três Começou a tocar uma música Três, sete, dezenove, mano É esse o número Agora nós temos que voltar pra onde? Ai! Ai, meu Deus Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Mas é, tá tudo bem, eu acho Tá tudo bem Eu já até esqueci o número que era Três, sete, dezenove Sei lá E agora, pra gente achar a sala que é a certa, velho Não acha, né? O Dolin não tá de brincadeira não, né, mano? Esse Dolin não quer ser meu amiguinho Ai, o quê? Ai! Sai, sai, sai Calma aí, velho Calma aí, velho Calma aí, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, Dolinho Calma aí, calma aí Entra aqui, entra aqui, entra aqui Ah, quero ver tu me pegar aqui, seu safado Quero ver tu me pegar aqui, seu safado Vai embora, meu irmão Vai embora Vai embora Isso, Dolinho Isso Vai embora Beleza, ele entrou dentro do chão Rapaziada, eu tinha achado a sala Eu acho que é essa sala aqui, né? É essa sala aqui? É essa sala Como que era? Como que era? Três, sete Dezenove? Acho que era dezenove, né? Era isso? Não era isso Ou era dezenove e trinta e sete? Dezenove e tr... Opa! Ah, trinta e quatro Era trinta e quatro Beleza, deu Válvula Ah, era válvula Ah, é aqui É aqui Achei Aí, colocou sozinho, né? Que incrível Pode passar? Pode, né? E agora, galera? Eita Tamo avançando, hein, rapaziada? Aí, só falta um cartaz do Dolinho Ah, tá escrito aqui o quê? Setor 2 Tem um papel aqui Me demitiram Não quero que ele fale sobre os efeitos da euforia Mandaram queimar todos os relatórios Mas consegui esconder alguns Sei que eles continuarão os testes em segredo A ganância deles é maior que o medo Aquele mascote não é apenas uma máquina Há algo dentro dele agora Sinto que, de alguma forma, o mineral está vivo Ou, pelo menos, imbuído de alguma energia que não compreendemos Vou deixar essas notas pra qualquer um que encontrar este lugar Há algo mais aqui do que apenas plásticos e circuitos Algo maligno Roberto Obrigado, Roberto Roberto é o herói, mano Achei! Achei o último! Como é que eu pulo ali? Como é que eu não... Tá, a gente vai ter que achar alguma coisa pra botar ali Preciso de uma tábua pra alcançar o outro lado Meu Deus, onde é que eu vou achar uma tábua, mano? Que isso? Que que foi isso? Ai! Ele tá aqui do lado! Sai, demônio! Beleza, agora eu volto tudo, né? Agora eu volto tudo Pelo amor de Deus Nossa, eu... Dolinho! Não acredito Não vai voltar tudo, não, né, rapaziada? Não vai voltar tudo, não, né? Ah, não! Não acredito que voltou tudo!